Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Pro tamanho de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso, então, pessoal. Bora pro vídeo. Falei, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Código C4 ativo aí. Tamo com mil dólares. E hoje, manos, viemos aqui mais um dia na série testando caixas. Vamos gastar mil dólares aí de alguma caixa. A caixinha da Blast Premier foi embora. Acabou. Felizmente, cara. Mano, vamos hoje abrir aqui a caixinha do CSGO.com. Bora lá. CSGO.com. Mil dólares. Na verdade, cara, hoje vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente, cara. Eu vou começar... Hoje vamos meio que aleatório. Eu vou começar gastando aqui... Olha aí. 200 dólares na caixinha de win-alpe pra ver se a gente pega uma alpe. Bora lá. Se a gente pegar uma, a gente já pega metade aí do que a gente começou. E isso ainda contando com bônus, né? A caixinha aqui é muito interessante. Salva a gente sempre. Salva também muita gente aí. Tira profit nela. E quem sabe hoje é o dia. Começamos. Pegamos uma, cara. Pegamos uma, cara. Pegamos uma. Essa caixa é muito boa. Bora, bora mais uma. Ficou perto, hein? Bora, modo rápido. Nada. Bora. Dá pra abrir essa e mais uma. Vai passar uns 4 dólares, mas beleza. Já estamos no profit mesmo, que veio uma. Tá top. Quem sabe vem mais uma na última, hein? Quase, hein? Vai mais uma. Vai sim dólar, vai. Não. Mais 10. E mais 10. Só que não. Tá bom. Nem também na festa, nem sempre. Vamos fazer o seguinte agora, guys. Vamos gastar 200 dólares na Win Eagle. Bora lá. Vamos até 400 dólares na Win Eagle. Um pouquinho mais de 200. Vamos ver se a gente pega uma Blaze aí da vida. Bora lá. Mais. Mais. Por enquanto, não. Blaze é sempre mais difícil de ganhar, cara. Falar pra vocês. Ganha poucas vezes a Blaze aqui. Mas é uma pistola muito interessante. Mais cara ainda, né? Porém, eu sempre achei a AWP mais fácil de ganhar, cara. Acho que é questão de Swart mesmo, que a porcentagem é praticamente a mesma, mas sempre achei mais fácil ganhar a AWP. Vamos ver. Vamos ver. Passou um pouquinho, mas beleza. Bora lá. Não veio, cara. Faz o seguinte. Vamos meter aprimoramento, vai. Cara, temos... Cara, 4 primeiramente 100 dólares. Bora, meteu o lucro. Vamos, 800 dólares. Vou atrás da Kirhabara, vai. Quero a Kirhabara. 100 dólares. Não, pesado. Calma aí, não. Muito pesado. Vamos mais humilde, vai. Doppler. 12%. 4 primeiramente 100 dólares. E veio de primeira. Não creio, manos. Meu Deus. Muito top, velho. Muito bom. Veio de primeira, velho. Pera aí, vamos chegar mais humilde, então. Se veio de primeira, tem que ser mais humilde, velho. A Cobalt, vai. Fazer duplinha, vai. Cobalt, fazer duplinha. Tá, parou aqui, não veio. Não veio, vai parar aqui. É perto. Vai. Último, último. Vai, último, vem. Vem, vem. É, só que não. Mano, está bom. Não vou reclamar. Está ótimo. Pegamos aqui 1.038. Começamos com 1.000. Estamos no Profit. É isso. Podia estar dando a melhor riscação, que a gente arriscou bastante ali. Só que está top. Terminamos com uma faca e uma luva top. Uma faca e uma alpe top aí. É isso, então. CSGONET. Código C4. Entra no Discord para participar dos sorteios. É nóis. Valeu.